Aqueça 40 gramas de óleo de coco, refogue duas cebolas médias cortadas em quartos e tempere com sal. Adicione um alho francês e um tal de alho plaminados. Acrescente também duas cenouras às rodelas, 300 gramas de abóbora aos cubos e deixe cozinhar em lume branco. Amarre um bolo de erva príncipe com um pedaço de gengibre fresco descascado e juntamente com meia malagueta picada, aromatize os legumes. Adicione 600 ml de leite de coco, verta 400 ml de água e deixe cozinhar por 30 minutos. Toste amêndoas laminadas e coco desidratado com uma pitada de sal e pimenta. Retire o bolo de erva príncipe e o gengibre, triture tudo até obter um preparado cremoso. Sirva quente e polvilhe com as amêndoas e o coco tostado.